E aí galerinha, beleza? Bom domingo pra todo mundo! Aqui na Suíça hoje é domingo, dia 3 de março de abril, né? 3 de abril de 2016 Agora são 14 horas e 42 minutos Tô aqui no Parque da Independência, na cidade de Morge, na Suíça Onde tem a maior concentração de tulipas da Suíça, é aqui Elas não estão todas floridas ainda, mas começou a abril O pessoal vem aqui tirar foto, ó Aqui tem um museu aqui atrás, vem passear Tem muita tulipa bonita, lá vamos mostrar aquelas vermelhinhas ali pra vocês Aqui tem um símbolo também, ó Quando é essa aqui, acho que mais uns dois dias elas vão florir Vai ficar muito lindo Aqui tem mais uma... Ele é muito cheio de tulipa aqui, eu sou apaixonado por flores Olha pra vocês verem, que lindas Elas não estão todas floridas ainda, mas elas vão florir, vai ficar muito bonito Olha aqui, ó Já é uma outra espécie Tem centenas Aqui tem uma árvore muito bonita, ó Olha que legal lá Só vem tirar foto ali Tem mais uma outra concentração lá Que é bonita Vou mostrar pra vocês ali Mas aqui ainda não floriram, ó Vão florir Aqui também tem mais um canteiro O dia assim não tá muito bonitinho Mas é... Dá pra ver algumas coisas Ali tem uma outra concentração, ó Muito legal Olha que bonita Essas aqui, ó Essas abriram todas Bonitinha, né Uma abelhinha, né Legal, né Cantão No próximo, acho que no próximo final de semana vai tá tudo florido aqui já Parque da Independência Cidade de Morge Cantão O voo É onde tem a maior concentração dessas flores da tulipa na Suíça Ó, a festa da tulipa Olha aqui, ó Programação Muito bacana, né No próximo final de semana vai tá lindo ali, ó O lago, o Laco Le Mans Tá nublado Mas tá bem Porto Canteiro aqui Também vai sair Vai começar a sair, ó Eu tentei fazer ao vivo, galera Mas não sei A transmissão não ficou legal, viu Essas do meio ali, ó Elas vão florir todas Vai ficar Magnífica Vai ter uns pés de carvalho Tem uns pinheirão bonitos Caramba Aqui tem mais uma Uma fontezinha E tem umas vermelhas aqui O nome das tulipas Lindo, né Magnífico Essas aqui estão abrindo, ó Muito bonita Valeu, galera Bom domingo pra vocês Bora passear Comer um Churros Tem um lago Pra cá, ó Com umas mesinhas Fica bacanizada, hein Ó o cisne ali, ó Tá nublado Tá limpinha Limpinha Valeu, galera Bom domingo Pra todo mundo aí Ó o trenzinho lá Que fica andando no parque Deu um zoom Daí vai perder um pouco A qualidade Vai passando Daqui, ó Não tô com as musiquinhas Da Suíça ainda Chique, né Bom domingo, galera Fui Tchau Tá nublado Tchau Obrigado.